Nos mesmos moldes, com a diferença que não haverá a propaganda na rádio, na ITV, mas no mais, todo tipo de propaganda admitida num pleito normal, também será nas eleições suplementares, e quanto a isso não há nenhuma diferença, talvez o calendário tenha, talvez não, é um calendário mais encurtado em relação às eleições normais, mas no mais a propaganda é a mesma. Para nós está sendo bastante natural, mas não tem aquele envolvimento do pleito natural, que agora será no próximo ano, em outubro do próximo ano, aí sim teremos... Já no ano que vem tem eleição municipal. Então acho que talvez até é natural, pelo curto espaço de tempo, que o candidato vencedor ficará à frente do executivo municipal, talvez isso também não seja algo que empolgue tanto as candidaturas, os políticos em geral, e a própria população, enfim, de caseiros, que se vê na contingência de comparecer novamente às urnas para eleger novamente o seu prefeito. Acho que não é algo, assim, digamos, que orgulhe talvez o município, porque o natural é que você tenha ali as eleições, como aconteceram no período correto, e que ela finde lá também no período correto, que seria o final do próximo ano.